Tem um dinossauro pesado, que anda bem desengonçado Ele garante o almoço, esticando seu pescoço Tem um dinossauro zangado, com o dente bem afiado Ele garante o petisco, correndo atrás do que é arisco Tem um dinossauro que voa, tem um dinossauro na lagoa Tem um dinossauro inteligente, que podia até ser gente Tem um dinossauro de todas as cores, de todos os odores, de todos os sabores O dinossauro é um bicho que adoro, não tem medo do bicho e nem do meteoro Mas devia ter, né? Tem um dinossauro de chifre, com a pele dura como um cofre Ele é mesmo uma figura, só gosta de comer verdura Tem um dinossauro brigão, tem um outro que é ladrão Tem um dinossauro veloz, tem um que é lento, outro sem voz Tinha dinossauro no céu, tinha dinossauro no mar Hoje só tem no museu, como é que foram se acabar? Tem um dinossauro de todas as cores, de todos os odores, de todos os sabores O dinossauro é um bicho que adoro, não tem medo do bicho e nem do meteoro Mas devia ter, né? Tinha dinossauro no céu, tinha dinossauro no mar Hoje só tem no museu, como é que foram se acabar? Tem um dinossauro de todas as cores, de todos os odores, de todos os sabores O dinossauro é um bicho que adoro, não tem medo do bicho e nem do meteoro Tem um dinossauro de todas as cores, de todos os odores, de todos os sabores O dinossauro é um bicho que adoro, não tem medo do bicho e nem do meteoro Mas devia ter, né? Amém.